setecentos e cinquenta quilohetts, São José dos Campos, São Paulo. Quatro e dois. CBN, Parada dos Esportes, apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José, alô, ouvinte da rádio CBN, vale muito boa tarde, está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta quarta-feira bonita em São José dos Campos, calor, céu aberto, céu azul em São José, neste primeiro de setembro de dois mil e vinte e um, pra todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com.br e por falar em internet, acesse curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano cinquenta e sete. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre. Alberto Simões. Você ouvinte é a nossa meta, pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes está começando como sempre recheadaço de muita informação pra você, aqui na rádio que toca notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião do nosso locutor apaixonado, o homem do tá na rede, o Paulo Roberto de Paula, chega sempre com o seu comentário trepidante aqui dentro do Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem o repórter Fred Júnior no De Olho em Tóquio, claro, atualizando os últimos resultados brasileiros nas Paralimpíadas de Tóquio. Daqui a pouco também tem ela, Daniela Esperon. Ela chega pra falar de seleção brasileira que se prepara para as eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje teremos, é claro, o melhor de todos, o Valtensir Vicente, que atualiza as informações dos clubes da nossa região. E junto nesse bate-papo com o Valtensir, teremos a conversa com o Mário Muniz, presidente do Grupo Farmaconde, que arrendou aí, vai administrar a Arena de Esportes de São José por pelo menos 20 anos. Tem mais 10 aí de prorrogação automática. Então, no mínimo 20 anos. Vai comandar aí a Arena de Esportes, a nova Arena de Esportes de São José dos Campos, o Grupo Farmaconde, que ganhou aí a concorrência pública. E ele, o Mário Muniz, presidente do Grupo Farmaconde, vai falar com a gente aqui dentro do Parada, quais são os próximos passos agora do grupo que detém os direitos de utilização da Arena de Esportes. Tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando e, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes, falando em nome de padaria Flor de Pê. São dois endereços em São José dos Campos, para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô, Fernando! Alô, Renato! Grande abraço! Lucrativo para quem vende em parceria com a Giga Vale. Alô, Giovanni! Grande abraço para você! Milclin, paixão por cuidar. A Milclin do seu Otávio começou lá em Taubaté, expandiu para o Vale do Paraíba, para o Brasil, está no mundo inteiro. Vai dominar o mundo! A Milclin, Milclin, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é da Usina de Ideias, Chaga Júnior e Celso Gomes. Direção artística de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, ele é de Show Ramiro, agora quarentão. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM. Uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. E o telefone toca na redação. Que beleza! Quatro e sete em São José dos Campos. Agora, para começar legal, para começar bacana o Parada de hoje, é hora de... Opinião! E a opinião de toda quarta-feira chega com ele, o locutor apaixonado Lovisol. O nosso querido Paulo Roberto de Paulo, o homem do Tá Na Rede. Chega mais, Paulinho. Boa tarde, Paulinho! Alô, Vera! Alô, meus amigos do Parada dos Esportes. Neste primeiro de setembro, nesta quarta-feira de largada de mais um mês, e muitas expectativas, né? Parece que muita coisa poderá ocorrer neste mês. Enfim, vamos aguardar. Mas vamos falar de futebol? Uma perguntinha que eu gostaria de fazer aos amigos do nosso Parada dos Esportes é a seguinte pergunta. Alguém se lembra da Associação Atlética Portuguesa de Desportos, da Lusa do Carindé, que tinha ali as beiras da Marginal, do Tietê, um estádio extraordinário, que comportou grandes jogos através da história do futebol paulista e brasileiro, portuguesa que revelava valores como poucos, né? E de Jauma Santos, Evair, Renéas, enfim, Zé Roberto, uma pleida de jogadores de altíssimo nível surgidos nas bases da Luzinha, da Lusa do Carindé, né? De tamanha simpatia que angariava de todos nós. A portuguesa, inquestionavelmente, foi o time que todos tinham, além do seu decoração, segundo o time, sem dúvida alguma, era a portuguesa de Desportos. O que ocorreu com a Lusa do Carindé, tamanha pequenez que ela se encontra hoje em termos de status dentro do contexto do futebol paulista, né? Quase morrendo, né? O interessante é o seguinte, que tudo foi partindo de mais gestões. Uma portuguesa que tinha um quadro social extraordinário, número de sócios de uma forma fantástica, um time sólido, muito bem dirigido pela colônia portuguesa, né? Os portugueses adoravam, e devem adorar até hoje, a portuguesa fazendo todas as padarias de São Paulo, todas elas eram voltadas para as coisas da portuguesa, e em função de más gestões, elas se encontram hoje nesse estado ridículo da atualidade dentro do contexto. Isso é profundamente lamentável. Más gestão leva a isso. Alguém se lembra do grande cruzeiro, né? O grande time das alterosas, né? O azul e branco das Minas Gerais, que está acontecendo com o Cruzeiro, que hoje, na segunda divisão, não consegue se encontrar de forma alguma, e a volta à divisão maior do futebol brasileiro vem se arrastando, e nem sei se vai acontecer num curto espaço de tempo. Tudo isso que estou falando, no dia de hoje, Vieira e amigos do Pará dos Esportes, é que, essa semana, as atenções foram voltadas para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, que está realmente, em termos diretivos, uma balbúrdia só, uma baderna só, uma bagunça só, e que não sei qual a linha que será tomada pelo gigante Grêmio de Porto Alegre. Porque, afinal de contas, como dirigentes fazem péssimos negócios, e depois fica o dito pelo não dito, muda a presidência, é eleito o outro, e o que passou, passou, e não volta mais. Só que, não volta mais, é um detalhe, mas a história fica, e as dívidas, mais que nunca, elas permanecem. O Grêmio, agora, para rescindir, seis contratos de jogadores, que não dá para entender por que foram contratados, né? Vide, Diego Tardelli, André, Thiago Alves, Vanderlei, o David Braz, o Paulo Vitor. Cara, para mandar esse povo embora, o Grêmio tinha pela frente um montante de 60 milhões de reais a serem pagos de indenização, pela rescisão contratual. Fizeram um grande acordo lá com os jogadores, e que de 63, chegou para 27. Mesmo assim, 27 milhões de indenização, para Diego Tardelli, André, daí todo mundo vai dizer, o jogador não tem nada com isso. É verdade. Errado é quem contratou. Maior verdade ainda, só que, não sei como que o Grêmio sair dessa. E depois, vai e contrata um Diego Costa, a peso de ouro, né? Diego, melhor, Douglas Costa, a peso de ouro, né? Do futebol europeu, ele que surgiu há anos atrás no Grêmio, né? Fica aí só a saudade, mas vem jogador que fica mais no estaleiro, do que em campo, né? Mais contundido do que fora dele. Por uma fábula. E fica por isso mesmo, quer dizer, quem contratou, contratou, e o clube que se dane, que se arda. O que leva a todos nós a uma situação tamanha de preocupação, é que a gente que é do meio esportivo, se preocupa, afinal, a finalização, a destruição de um clube, não deixa de ser a destruição também de parte da imprensa, porque você fica, daqui a pouco, sem elementos para se trabalhar, né? Então veio de portuguesa, veio de cruzeiro, agora vem de Grêmio, e não sei, o Corinthians que deve um bi e está contratando para chuchu, não sei como é que vai pagar. Enfim, eu não sei qual é o caminho a ser tomado em termos de cuidados com diretores, entendeu? De clubes, porque na verdade eles, e a dívida do clube fica até que, aonde vai aguentar, ninguém sabe. Enfim, são coisas do nosso futebol artigo, preocupantes sim, para quem gosta do esporte, para quem vive do esporte, se preocupa, porque esses clubes grandes não podem acabar e estão caminhando para isso. Vieira, um abraço a você e até a próxima. Valeu, Paulinho, um grande abraço para você, sempre bom ouvi-lo aqui no microfonaço da Rádio CBN, toda quarta-feira, o Paulo Roberto vem com o seu comentário, o seu editorial, aqui no início do nosso Parada dos Esportes, que faz uma pausa breve. Agora, já já, a gente está de volta, agora, a quatro e quatorze em São José dos Campos. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem para a Feste Esportes, produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Feste Esportes conta com uma equipe especializada, que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu achamento pelo WhatsApp doze nove noventa e um vinte e dois sessenta e oito quinze. Pensou em camisetas esportivas? Vem para a Feste Esportes! Na central das antenas, você encontra toda a linha de produto Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior número trezentos e dezesseis no centro de São José dos Campos. Telefone três nove quatro um cinco oito cinco três. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali, com crédito Vinac que você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto número mil trezentos e setenta na Vila Maria. Telefone três nove dois três quatro quatro nove nove. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo MilClean há vinte anos tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade MilClean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo MilClean também exporta seus produtos para o Merpossul. E não vamos parar por aqui, estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco, MilClean. CBN. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, quatro e dezessete em São José de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale, sete, cinco, zero AM, sempre para falar de padaria Flor de Pê. São dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Nosso Edson Ramiro, como sempre, hoje pela manhã, você foi em qual unidade, Jardim Paraíso? Jardim Paraíso. Muito bem, tomou o seu café da manhã, o que teve de bom lá hoje? Pão com ovo? Pão com ovo e queijo? Dois. Com bacon. Com bacon também? Nossa, que espetáculo, logo pela manhã, já mete, se acha o americanão, já come ovo com bacon, aquele pãozão com bacon e ovo. Pela manhã, sucão de laranja, estava mais calor hoje, né? Sucão de laranja, não tomou nada quente hoje? Não. Não, só sucão de laranja. Beleza, para a esposa, levou alguma coisa? Não. Não levou, porque sobrou bolo do aniversário de ontem, né? Espetacular, teve coxinha e tudo mais, né? Que beleza. A festa do nosso Edson Ramiro foi ontem, completou o quarentão, com bolo, guaraná, coxinha, tudo da flor de pé. Que beleza, um espetáculo. O Edson Ramiro ainda levou bolo de chocolate, levou para a amada, para cantar o parabéns. Ele, a amada e a mamãe Ramiro. 4h18 em São José. Vamos agora falar de Paralimpíadas, porque o Fred Júnior, ele pede passagem para atualizar as últimas informações dos brasileiros lá em Tóquio. Chega mais, Fred. Parada dos esportes, de olho em Tóquio. O Brasil conseguiu uma medalha inédita no oitavo dia de competições dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, e foi na bota com José Carlos Chagas de Oliveira, que venceu o português André Ramos por oito a dois na disputa pelo terceiro lugar, e ficou, então, com a medalha de bronze. Esta foi a primeira medalha brasileira na classe BC1, em toda a história das Paralimpíadas. Ainda na bota, veio outra medalha de bronze, na classe BC2, com Maciel de Santos, que venceu o tailandês Oravet Saegan, por quatro a três. Foi a terceira medalha paralímpica, na carreira de Maciel, que já foi prata duas vezes, em Londres, 2012, e no Rio de Janeiro, 2016. Na natação, outra medalha de bronze, desta vez foi com Thaleson Glock, nos cem metros livres, na classe S6. Foi a segunda medalha do nadador catarinense, nos Jogos Paralímpicos. No tênis de mesa, o Brasil já garantiu pelo menos o bronze, ao se classificar para as semifinais, com a equipe feminina, formada por Bruna Alexandre, Daniela Racen, e Jennifer Parinos, na classe 910. No vôlei sentado, o Brasil venceu a Itália por três setes a um, e está nas semifinais. A equipe está invicta na competição. E no golbol feminino, um excelente resultado para a equipe brasileira, ao vencer a China, que nas duas últimas edições dos Jogos Paralímpicos, foi medalha de prata. A seleção brasileira, venceu por um a zero, gol de Carol, no gol de ouro. Com informações dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, Fred Junior. Obrigado, Fred Junior. Às vezes ele fala meio rápido assim, mas você consegue entender tudo o que ele fala. Grande Fred Junior. É uma figuraça, o Fred Junior é bom repórter. Bom, bom mesmo. Ele é uma figuraça mesmo. E a notícia, obviamente, do Brasil, parecia o Fred agora falando, porque o maior atleta paralímpico do Brasil, em todos os tempos, encerrou sua brilhante carreira esportiva, nesta quarta-feira, com um quarto lugar, nos cinquenta metros livre, da classe S5, para atletas com deficiências físicas, no centro aquático de Tóquio. Daniel Dias lutou, marcou trinta e dois segundos e doze milésimos, mas acabou atrás dos chineses. Tao Zeng, com trinta segundos e trinta e um, Wing Wang, com trinta e um e onze, e o Li Xia Wang, com trinta e um e trinta e cinco. Diante da magnitude de tudo, o que o astro de trinta e três anos, já conquistou, o resultado importou menos do que o desfecho entre os grandes do esporte. Daniel Dias é história, como traduzir um ídolo em números, no caso do Daniel, é um atleta como o Daniel, basta o sorriso aberto e a voz tranquila, o tornam mais do que um colecionador de títulos. Daniel é o rosto do movimento paralímpico brasileiro nos últimos catorze anos, e o Brasil que ele espelha é inclusivo e acolhedor. E olha, não há como negar aí que os números do Daniel são a base da admiração que ele desperta para além das vitórias. E que números, hein? Aos trinta e três anos, o nadador é o maior medalhista brasileiro em Paralimpíadas, com vinte e sete em quatro edições dos jogos. Em Parapãs tem trinta e três medalhas, todas de ouro. É mole ou você quer mais? É ainda o único brasileiro a ganhar três prêmios Lawrence, considerado o Oscar do esporte, dois mil e nove, dois mil e treze e dois mil e dezesseis. Neste ano de dois mil e vinte e um, foi convidado para integrar o Lawrence World Sports Academy para atletas comprometidos em usar a força do esporte para melhorar a vida de jovens em todo o mundo, mostrando sua despedida das piscinas na manhã desta quarta. Após a prova dos cinquenta metros livre S5, não é de um adeus ao papel que abraçou quando começou a derrubar recordes. E para celebrar aí a sua trajetória, o Clodoaldo Silva fez uma grande homenagem para o Daniel Dias, o Clodoaldo Silva, que virou a inspiração do Daniel para nadar. Ele que foi o primeiro medalhista em Parapãs na natação e ele que virou a inspiração do Daniel. E eles, inclusive, medalharam junto nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o ídolo nadando com o fã e vice-versa. Os dois estavam juntos no revezamento, ganharam medalhas e o Clodoaldo fez uma grande homenagem para o Daniel e hoje ele conquistou aí... Conquistou não, ele parou de nadar. E olha só os números do Daniel. Em Pequim 2008, ele conquistou quatro ouros, cinquenta livres nos costas no S5, cem metros livre no S5, duzentos livre no S5 e duzentos medley SM5. Quatro pratas, cinquenta metros borboleta S5, cem metros peito SB4, cinquenta metros livre S5, revezamento quatro por cinquenta medley, conquistando a prata para o Brasil, um bronze. Revezamento quatro por cinquenta metros livre, ele conquistou. Em Londres, dois mil e doze, foram seis ouros. Seis provas, seis ouros, cinquenta metros costas, cinquenta metros borboleta, cinquenta metros livre, cem metros peito, cem metros livre, duzentos metros livre, tudo no S5. Na Rio 2016, quatro ouros, cinquenta metros costas, cinquenta metros livre, cem metros livre, duzentos metros livre, tudo no S5. Três pratas, revezamento quatro por cem no nado livre, revezamento, olha aí, cem metros nado peito, SB4, revezamento quatro por cinquenta metros, nado livre, ele conquistou isso. E mais dois bronzes, revezamento quatro por cem medley e cinquenta metros borboleta, também no S5. E em Tóquio, conquistou três bronzes, cem metros livre S5, duzentos metros S5, revezamento quatro por cinquenta metros livre, ele conquistou. E aqui, ó, nessas medalhas de bronze em Tóquio, porque teve requalificação de atletas que, no entendimento da Comissão Técnica Brasileira, e também do próprio Daniel Dias, os atletas que ficaram à frente do Daniel, não eram para estar nesta categoria. Então acabou, foi a mesma coisa que aconteceu com o André Rocha, que medalhista, campeão olímpico, medalhista, campeão mundial, no arremesso de lançamento, arremesso de peso, de lançamento de disco, ele também teve isso em relação a atletas que foram requalificados, que, no entendimento da Comissão Técnica Brasileira e do próprio atleta, não deveriam estar ali, e por isso o Daniel acabou ficando atrás desses caras, mas ele não perdeu a alegria, a motivação, encerrou com chave de ouro aí a sua participação nas Paralimpíadas com três bronzes, mais do que merecedor. É um batalhador, é um cara que incentiva a todo mundo. Você acha que está ruim? Olha para o Daniel e se espelha pelo lado bom da vida que ele fez dentro das piscinas e fora delas também. Está certo? Eu fiz questão de falar todas as conquistas dele, porque não é para qualquer um. Por tudo aquilo que ele já passou e por tudo aquilo que ele conquistou, a gente tem que ressaltar e enfatizar tudo o que fez o Daniel Dias, uma lenda das piscinas paralímpicas, hoje encerra a sua participação em Paralimpíadas. Está certo? 4 e 26. Agora, vamos falar de seleção brasileira, porque a Daniela esperou, ela esperou bastante, mas ela veio, como diz o nosso querido Edson Fonseca. Ela chega para trazer informações da preparação brasileira. Tem jornada tripla aí para a seleção brasileira nas eliminatórias. A Daniela fala mais sobre o assunto agora para você aqui no Parada. Agora, 4 e 26. A seleção brasileira está completa em São Paulo para a disputa dos três jogos do mês de setembro, válidos pelas eliminatórias sul-americanas. Neymar e Marquinhos chegaram na manhã desta terça-feira a São Paulo e já estão à disposição de Tite. O Brasil se prepara para o jogo diante do Chile, na quinta-feira, às 10 da noite, no horário de Brasília, em Santiago. E quem está muito motivado e quer dar de tudo nesses jogos é o atacante Hulk. Ele vem sendo considerado um dos melhores atacantes do Brasil na atualidade. E após cinco anos, está de volta à seleção brasileira. Aquele friozinho na barriga sempre acontece, mesmo para ele, que já é experiente e com bagagem, inclusive, de Copa do Mundo. Com vivência em jogos contra equipes sul-americanas, Hulk diz e acredita que, caso seja titular, que vai ser mais marcado em campo. Sem dúvida, jogadores brasileiros são sempre muito visados, principalmente jogadores ali da frente. A equipe adversária sabe o quanto o Brasil é forte, o quanto o jogador brasileiro tem essa qualidade de poder definir um jogo, mas não só eu. Qualquer jogador que for escalado ali, com certeza, vai querer a atenção máxima dos adversários. Então, a gente sabe que isso não vai fugir muito disso. A gente sabe o quanto é disputado a eliminatória. Eu tive a felicidade de disputar. Inclusive, até jogar lá contra o Chile, onde a gente perdeu, no último jogo lá, acho que foi 2x0, se não me engano. E foi muito difícil o jogo, mas requer atenção, foco. É jogo de garra, jogo de guerra, e a gente vai estar preparado para isso. Falando em duelos de eliminatórias, a CBF divulgou nesta terça-feira que o Brasil vai jogar contra o Uruguai na Arena da Amazônia, em Manaus. Esse jogo está marcado para o dia 14 de outubro, mas com o local já previamente definido pela entidade. Com informações da Seleção Brasileira, Daniel Esperon. Obrigado, Daniel Esperon, trazendo informações da Seleção Brasileira. Seleção Brasileira que enfrenta no próximo domingo, na Neoquímica Arena, como já foi dito, a Argentina clássica. Que beleza, em Brasil e Argentina. Todo mundo vai querer assistir esse Brasil e Argentina, domingo 4 da tarde. Teremos também Equador e Chile. Isto tudo no domingo, 18 horas, em Casablanca. No Uruguai, no campeão Del Siglio, às 19 horas, Uruguai e Bolívia. No Paraguai, no defensores Del Chaco, também às 19 horas, Paraguai e Colômbia. E fechando a rodada às 10 da madrugada, Peru e Venezuela, lá no Nacional de Lima. Este será o primeiro jogo. Jogo atrasado da sexta rodada da Seleção Brasileira. Depois tem jogos aí que serão marcados para o Brasil. Enfrenta o Chile e depois enfrenta o Peru. Tá certo? 4h29. Pausa no Parada dos Esportes porque vem aí o repórter CBN. Na sequência tem o Valtem Sir Vicente em entrevista com os dirigentes da Farmaconde. Rapidinho, já voltamos. Quarta-feira, 1º de setembro de 2021. Os incêndios que atingiram a Amazônia desde 2001 podem ter afetado mais de 95% das espécies de plantas e animais vertebrados conhecidos no bioma. Quase 190 mil quilômetros quadrados da floresta foram destruídos pelo fogo entre 2001 e 2019. As queimadas já atingiram o habitat de mais de 85% das espécies de plantas e animais ameaçados de extinção. Os dados estão no estudo internacional realizado com a participação de cientistas brasileiros. O conteúdo foi publicado na revista científica Nature. Indígenas de várias regiões do país se manifestam na esplanada dos ministérios em Brasília contra a tese do marco temporal para a demarcação de terras. Houve princípio de confronto e discussão com pessoas que criticavam o movimento. A PM foi acionada e usou spray de pimenta. O STF julga hoje o marco temporal. Pela regra, os povos originários só podem reivindicar as terras que ocupavam antes da promulgação da Constituição em 1988. A variante Delta corresponde a 89% dos casos de Covid-19 analisados no estudo do Rio no estado do Rio de Janeiro. Ela é considerada mais transmissível mas menos mortal. Já os infectados pela variante Gama somaram apenas 10,88% dos registros. Os dados são do levantamento da rede Corona Ômica do Rio. Ao menos um aluno ficou ferido num tiroteio dentro de uma escola na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A polícia local realiza buscas pelo suspeito. Ainda não há informações oficiais sobre quem teria realizado os disparos. Esta é a segunda ocorrência do tipo em menos de uma semana no estado americano. Na segunda-feira, um jovem de 15 anos baleou um colega durante uma briga no colégio. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 KHz, São José dos Campos, São Paulo. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Feste Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A Feste Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp. Doze nove noventa e um vinte e dois sessenta e oito quinze. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Feste Esportes. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produto Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número trezentos e dezesseis, no centro de São José dos Campos. Telefone três nove quatro um cinco oito cinco três. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes, atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número mil trezentos e setenta. Na Vila Maria. Telefone três nove dois três quatro quatro nove nove. Vale Lubrificantes. Nova tintas e impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes. Escolha Nova Tintas. Nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja. Procure a Giga Vale Atacado. O depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram. E conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e impermeabilizantes. Eficaz para quem usa. Lucrativa para quem vende. O Grupo MilClean há vinte anos tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade MilClean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora o Grupo MilClean também exporta seus produtos para o NERFOSUL. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. MilClean. CBN 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 Parada dos Esportes 4h36 de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale. Em nome de Padaria Flor de Peça, são dois endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço para o Fernando, outro para o Renato. Sem perder tempo porque as pessoas querem ouvi-lo falar. Antes de ouvi-lo falar, deixa eu mandar um abraço para o Dutra do Jardim do Parque Industrial. Sempre acompanhando o Parada dos Esportes. Obrigado, Dutra, pela sua audiência. E para todo mundo que está ligado, tanto no Radinho, tanto na internet, na live do Facebook. Sempre acompanhando aqui a Rádio CBN Vale e o nosso Parada dos Esportes. Assim como Dutra, seu Hélio Alves. Todo mundo acompanhando, tá certo? Agora sim, agora ele chega para desfilar o seu conhecimento. Falar tudo aquilo que você nunca lerá, você nunca ouvirá, você nunca saberá em outro lugar que não aqui no microfone da CBN Vale. Dentro do nosso Parada dos Esportes. Alô, Valtensir Vicente. De onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtensir. Boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior. Grande abraço, amigos da nossa CBN Vale, aqui do nosso Parada dos Esportes. E olha, Vieira, me disseram que você lembra um locutor que nos anos 60 apresentava uma radionovela de terror que começava por volta da meia-noite. Teatro do outro mundo. Era mais ou menos assim pelo que me contaram. Acho que não tinha nem nascido ele, viu, Vieira? É, não era o Gil Gomes, não? Acho que não, não tenho nem ideia, Vieira. Em 1960 ainda era eu uma criança, né? Que beleza, hein, Valtensir. Que beleza, Valtensir. Mas, Valtensir Vicente, já o nosso Edson Ramiro está fazendo contato com o Mário Muniz, presidente do grupo Farmaconde, que vai contar pra gente mais detalhes sobre aí a Arena de Esportes, que será administrada pelo grupo Farmaconde. e o Farmaconde vai dominar o mundo, inclusive vai administrar a nossa Arena de Esportes, a nossa de São José, obviamente, né? E uma empresa que está investindo forte, investindo aí no time de vôlei e provavelmente vai ser a casa do vôlei, né, Valtensir? É verdade, Vieira. Antes então, só pra atualizar aí informações, né, neste momento, 32 minutos do segundo tempo, em Mogi das Cruzes, pelo campeonato paulista da segunda divisão, a Bezinha, que até o ano passado era o campeonato da Águia do Vale, o Mantiqueira de Guaratinguetá vai, por enquanto, emplacando a terceira vitória consecutiva, vai vencendo o União de Mogi das Cruzes por 1 a 0. Então, pelo campeonato da Bezinha, o Mantiqueira, por enquanto, vai ganhando o jogo, um jogo no qual o gol foi marcado aos 23 minutos por uma boa jogada do ala esquerdo Conrado. Um pouco antes, pela abertura da quarta rodada do Paulistão Feminino, o Taubaté recebeu o São Paulo Futebol Clube no Joaquinzão, São Paulo contando com a estreia da renomada Formiga, de tantas conquistas pelo São José, e o São Paulo acabou ganhando por 2 a 1. São Paulo fez dois gols em bolas levantadas na área pela Dania, a Daniele, que foi lateral esquerda do São José, também com campeonatos pela Águia do Vale, abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo com a zagueira Thaís, depois ampliou no começo do segundo tempo, aos 13 minutos, com a meio-campista Iaia. O Taubaté teve um pênalti para cobrar aos 38 minutos, mão na bola, a goleira Iolanda foi competente, segundo gol de pênalti dela no campeonato, e aos 44 minutos a zagueira Taubatéana Érica quase empatou o jogo com uma cabeçada. Certo. É, e só avisando que amanhã às 15 horas o São José vai visitar Opinda, também pela quarta rodada do campeonato, vira. Perfeito, meu caro Valtensir Vicentes, milsando o esporte da nossa região. Mas agora, Valtensir, 4h40, o assunto é a Arena de Esportes de São José dos Campos, porque a Prefeitura de São José, quase um mês atrás, no dia 3, ela informou que a empresa MCG, Suplementos Alimentares Limitada, pertencente ao grupo Farmaconde, arrematou a disputa da concorrência pública para a administração da Arena Municipal de Esportes, que é localizada no Jardim das Indústrias, região oeste aqui de São José, e os envelopes com a documentação e a proposta foram abertos, como eu disse, no último dia 3 de agosto. O grupo Farmaconde foi o único participante deste certame, podemos chamar assim. E para falar um pouquinho mais sobre essa nova administração da Arena de Esportes de São José, estamos em contato com o Mário Muniz, presidente do grupo Farmaconde, que está conosco. Tudo bem, Mário? Boa tarde e obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN Vale. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Grande satisfação e alegria, a gente está aí presente no programa para esclarecer e falar um pouco mais para todos aí sobre a Arena. Mário, a pergunta é que todo torcedor quer saber quando a Arena será inaugurada, teremos um grande jogo, alguma coisa, vocês já pensaram alguma coisa sobre isso, o marketing da Farmaconde já tem alguma coisa encaminhada, ou ainda é cedo, vocês estão chegando agora, não faz nem um mês que os envelopes foram abertos e vocês foram decretados aí os detentores para administrar a Arena. O que tem sobre isso, Mário? Então, a gente não tem uma data ainda fixada para que a gente possa tomar posse da Arena. Tem algumas obras que estão em fase final de acabamento lá pela Prefeitura, a Urbanc está executando algumas obras e a gente está no aguardo de ser chamado pela Prefeitura para que se agende uma data para entrega efetiva das chaves e que a gente possa, a partir dessa data, tomar posse e aí sim planejar algum evento para a inauguração. Logicamente, eu já tive algumas conversas internas com o nosso marketing, até que a Prefeitura, a gente entende que isso precisa ser feito a mais do que duas mãos, a gente tem que fazer aí um conjunto de pessoas para a gente entender o que a população joseense almeja e quer aí dessa inauguração. Mas, com certeza, será um grande evento. Ô, Mário, então, para o torcedor entender, eu falei sobre essa inauguração. É claro que tem muita coisa ainda para ser resolvida, inclusive as obras que estão acontecendo, principalmente na área externa da Arena, que preocupam um pouco por conta de alguns atrasos, que fazem parte de qualquer tipo de obra, mas ainda a Farmaconde não está administrando efetivamente a obra, a Arena, porque ainda tem algumas obras a serem concluídas que fazem parte ainda da Prefeitura, é isso? Na verdade, foi publicado realmente, tem toda uma questão técnica de avaliação, de documentação, de abertura dos envelopes, e aí tem um prazo de contestação, e esse prazo venceu na sexta-feira passada, foi publicado em um diário oficial, realmente a gente foi o vencedor dessa concorrência pública no sábado. Então, e agora a gente deve estar sendo agendado para os próximos dias, há uma data para que a gente possa tomar posse. Então, a gente não tem posse, a gente não está com a charge ainda, se assim pode dizer, para dar a Arena. Perfeito. Volta em si, Vicente, o Mário Muniz, presidente do Grupo Farmaconde, está conosco, Volta em si. Opa, com enorme prazer falar com você, viu, Mário? Porque, afinal de contas, nós que há anos acompanhamos o esporte de São José dos Campos em vários momentos, nós até lamentávamos não termos a iniciativa privada invadindo esse espaço que é importante, trabalhando com a área esportiva. E acredito que, como vocês já chegaram no vôlei, agora chegando na Arena, já estavam com o São José Futebol, um dos patrocinadores de um time que subiu no ano passado, subiu de divisão. Eu acredito que é por aí também, não só bom para a cidade, mas bom para a empresa que enxerga esse lado importante da sociedade, não, Mário? Com certeza. A gente começou a fazer parte aí de alguns projetos esportivos, realmente foi o futebol o primeiro, o futebol aqui da Águia, e agora o vôlei também, a partir desse ano. E o esporte, como em geral, tem tudo a ver com a saúde, o farmaconde é saúde, a gente tem as farmácias, tem os laboratórios, e a arena vem complementar tudo isso, a gente quer fazer disso um grande espaço para eventos culturais, esportivos, shows, enfim, a gente quer estar presente aí no dia a dia da população juzente. Agora, tem um detalhe, né, Mário? Por outro lado, alguns dizem o seguinte, mas o poder público vai lá, gasta um bom dinheiro, constrói uma arena como essa, e depois entrega para a iniciativa privada ter lucros. Como é que é esse lado também do faturamento, da visão que a empresa tem que ter quando assume o projeto dessa proporção? Com certeza, eu acho que existe uma parcela da população preocupada com isso. Enfim, eu não gosto de entrar muito nesse debate, o fato é que a Prefeitura entendeu e tem os seus motivos, eu tenho certeza que tem os seus motivos, em fazer esse investimento e ter a bilhão disso para que a iniciativa privada administre. Logicamente, a gente, como é uma empresa particular, a gente, com certeza, a gente visa lucro. Mas a arena não é só isso, né, eu acho que é muito mais do que a gente visa lucro, e realmente a gente não fez nem a conta ainda se dá lucro, não dá, a gente imagina aí que, a gente não sabe nem quanto tempo as arenas vão ficar fechadas, quando vai poder ter público, a gente não fez com esse objetivo, sinceramente, a gente fez muito mais com o objetivo para que uma empresa da cidade possa administrar um espaço público. A gente tem envolvimento no esporte aí com o vôlei, acho que é para fazer muito mais parte de um conjunto de ações que o Grupo Farmaconde tem para o esporte, para a cidade, para a sociedade. Eu acho que isso a gente está pensando muito mais nesse aspecto. E realmente a nossa proposta, inclusive, foi 100% superior ao desejado, o mínimo desejado pela Prefeitura, que era 5% do faturamento. Então, qualquer evento, seja esportivo, cultural, show, qualquer arrecadação que a arena fizer, a Prefeitura tem esse era o edital, a Prefeitura queria pelo menos um mínimo de 5%, e quem adquirisse ou fizesse a proposta com o maior percentual, ganharia essa concorrência. Nós apresentamos no envelope uma proposta de 10%. Então, lembrando que não houve outro interessado, então foi 100% acima do desejado pela Prefeitura, e a gente poderia, logicamente, a gente não sabia que teria ou não outros concorrentes, mas a gente entendeu que 10% seria um valor aceitável. Então, a gente vai abrir mão de 10% de tudo que a gente arrecadar com a arena, a gente abre mão, ou abre mão, ou a gente tem que dar para a Prefeitura. Ó, Mário, em cima disso que você está falando, vocês ainda nem visualizaram se dá lucro, se não dá, quando que vai poder abrir 100%, 50% uma arena e tudo mais. Mas, obviamente, vocês já fizeram um estudo, imaginando, olha, nessa arena, de repente, cabe X número de shows para você colocar ali. Ali cabe, sei lá, trazer um evento de basquete. Estou dando um exemplo, né? Um evento de basquete todo sediado aqui, com patrocinadores, e isso, obviamente, vai gerar um retorno e tudo mais. Vocês já fizeram esse estudo de fato? Tem alguma coisa já encaminhada em relação a isso? Ou está muito cedo para pensar em tudo isso? Não, a gente fez vários estudos, a gente acha que é viável. Realmente, enquanto não houver possibilidade de fazer show, não puder fazer evento, não puder ter aglomeração, isso fica muito difícil. Mas, com certeza, é viável. Eu acho que dá para a gente fazer bons eventos, trazer bons shows. realmente dar esse percentual de 10% para a prefeitura, que é o combinado. E ainda a gente conseguir ser um negócio viável. Os custos da arena são custos altos de manutenção mensal, né? A prefeitura estima, estimava em todos os conflitos, um custo de aproximadamente 80 mil por mês, só de manutenção da arena. Segurança, limpeza, são custos que você tem ali e são fixos, né? Então, se você deixar ela parada, ela já custa isso. Então, esse custo seria um custo da prefeitura. A prefeitura entende-se que ela saiu desse custo e ainda tem possibilidade de ganhar 10% de tudo que for arrecadado na arena. Perfeito. Valtenci? Bom, Mari, a gente sabe muito bem que o atleta, principalmente aquele que é da cidade, que participa de competições, interbairros, coisa e tal, ele sempre almeja jogar a grande final no principal palco. Então, quer dizer, se amanhã ou depois houver aí o interesse de uma final, de um campeonato na arena, de uma liberação do espaço, até mesmo para alguma competição interna, isso também pode ser conversado, não tem problema nenhum? Sem problemas. A gente quer e a gente entende que essa arena se torne o grande palco de eventos esportivos da cidade e de shows também, de eventos culturais e com certeza esses eventos, a gente vai abrir espaço para isso. Lembrando até que isso foi uma coisa importante, a prefeitura nessa concorrência pública, ela pediu, e é uma determinação dessa concorrência, concorrência, que dois dias da semana a arena esteja disponível para a prefeitura, para eventos da prefeitura. Então, também tem essa abertura que é dada e a gente vai ter que conceder dois dias da semana para eventos que a prefeitura esteira promover. E era justamente isso que eu ia te perguntar, com base aí no edital e tudo mais, e obviamente que isso é negociável. Por exemplo, dando um exemplo, numa semana você tem três jogos decisivos, um do futsal, que pode ter casa cheia, um outro do vôlei e outro do basquete. Vocês não vão fazer questão de botar, de repente, três jogos importantes numa mesma semana porque o contrato diz que são dois. Obviamente isso, né, Mário? A gente está bem alinhado isso com a prefeitura, acho que a prefeitura também entende que ali é um palco para grandes eventos, e acho que a gente sempre vai conseguir no diálogo encontrar uma melhor maneira para que a gente possa conciliar as datas dos grandes eventos esportivos e as datas de concessão para a prefeitura. Isso eu não vejo problema, acho que isso vai ser bem... Caso a caso a gente vai sentar e conversar. Dentro da prefeitura foi criada uma comissão para administração de assuntos ligados à arena, e eu tenho certeza que a gente vai haver um bom diálogo para que a gente encontre sempre a melhor maneira e uma boa saída para a gente conciliar as datas. E a arena já tem um nome definido ou ainda não? Não, ainda não tem. A gente está ainda decidindo o nome e a gente quer fazer um grande lançamento aí, um grande evento para a gente anunciar o nome da arena, o novo nome da arena. Perfeito. A gente pode imaginar algum nome, mas com certeza é um nome ligado a nossas marcas, uma das nossas marcas, e com certeza essa já vai ser o nome aí da arena. Perfeito. Volta em si. Outro detalhe também interessante, né, Mário, que a gente observa assim, é que esse tipo de trabalho, esse tipo de investimento é feito em outras cidades. Vocês têm alguma referência? Vocês enxergaram na arena de São José dos Campos alguma semelhança em relação ao que vocês pesquisaram? Não dá para dizer que é uma arena parecida com a de tal lugar, algo do tipo assim? Sinceramente, a gente viu e conversou com bastante administradores de arena, arena, grandes palcos, e realmente a arena de São José dos Campos é algo diferenciado no mercado, e acho que todo mundo ainda, por mais que tentou fazer algumas comparações, mas é muito difícil. Ninguém, todo mundo tem uma incerteza do que vai acontecer com esse mercado aí, pós-pandemia, de eventos, eventos esportivos, então a gente não consegue, acho que a grosso modo, acho que é isso que eu posso falar, que a gente não consegue fazer um paralelo entre a arena, a arena de São José dos Campos, com qualquer tipo de arena, até do estado de São Paulo, que a gente visitou, que a gente ouviu falar de administradores. Acho que ela tem as suas peculiaridades, é uma arena muito moderna, muito bem localizada, e que acho que essa pandemia tirou o parâmetro de muitas coisas, e a arena, com certeza, é uma delas. Ô Mário, eu nem sei se é da sua alçada, mas cabe a mim perguntar também, a gente sabe que é uma arena multiuso, mas na prática ela é uma arena de esportes, e a gente sabe que a gente tem um vôlei aí, que tudo leva a crer que ele vai crescer, ele já começou, entendo eu, forte, ainda não chega para brigar por títulos, mas ele chega forte na cidade, e se tudo acontecer como aconteceu com o Taubaté, a tendência é de o time deslanchar, mas apenas um time forte, é pouco para uma cidade de Taubaté. A Farmaconde já pensa em outros esportes para poder apoiar, assim como o vôlei, para poder utilizar a casa que agora é da Farmaconde também? É, eu acho que a gente pode, a arena com certeza, a arena é da cidade, é para uso de eventos esportivos da cidade, realmente ela não vai perder, e não tem como perder a característica de eventos esportivos, sempre quando pensa em arena, a gente acaba pensando e associando a eventos esportivos, e logicamente ela não vai ser uma, por mais que a gente tenha aí, seja um grande patrocinador do vôlei, mas foi por uma ocasião, a arena não vai ser uma arena do vôlei, ela é uma arena multiuso para vários eventos esportivos e várias modalidades. Bons projetos e grandes projetos, a gente vai abraçar para que a gente possa colocar a nossa marca em outros esportes, a gente sabe, aí tem o basquete, tem o futsal, tem o handball, tanto masculino quanto feminino, que podem fazer e utilizar a arena. Acho que é questão de adequar esses projetos, a gente entender esses projetos, a gente conversar sobre esses projetos, para que a gente possa patrocinar esses esportes também, e também fazer o uso da arena. Mas eu coloco e deixo bem claro que a arena não vai ser só para esportes, porque a farmacônia está patrocinando. Independente de a gente estar patrocinando ou não, com certeza a gente vai abrir espaço para esses eventos esportivos de qualquer modalidade, para que use a arena. Perfeito. Volta em ser, Vicente, a última para o Mário, para a gente poder liberá-lo. Ah, não é nem pergunta não, é só para desejar sucesso aí, nos objetivos, nesses planos que vocês têm, porque, como eu disse no começo, é muito bom quando um grande grupo investe no esporte da cidade. Um abraço, viu, Mário? Obrigado, eu agradeço participar do evento esportivo, sou um amante do esporte, e fico feliz aí com esse espaço, e com a oportunidade. Muitíssimo obrigado. Ô, Mário, em cima que você falou que você é apaixonado por esporte, você é da onde? Você é do futebol, você é do vôlei, você é do basquete, ou você é de tudo? Eu sou de tudo. Eu chego, chega a época de Olimpíadas, essa no Japão, eu fico sem dormir, eu gosto de todas as modalidades, já fui praticante aí de futebol, de vôlei, de basquete, de tênis, já joguei aí, sempre me aventurei no esporte, gosto bastante. Então tá bom. Mário, eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, no seu dia tão corrido, pra falar com os ouvintes aqui da Rádio CBN, grande abraço pra vocês, sucesso! Abraço, obrigado, tô sempre à disposição. Valeu, um abraço. Conversamos com o Mário Muniz, presidente do Grupo Farmaconde, falando mais sobre essa concessão da Arena Municipal de Esportes de São José dos Campos, agora para o Grupo Farmaconde, um abraço para o Enio Machado, assessor do Grupo Farmaconde, que viabilizou, através da nossa usina de ideias, o Chaga Júnior, pra trazer aqui a presença do Mário Muniz, presidente do Grupo Farmaconde, para falar com a gente. E tá mais ou menos alinhado com o que falou a secretária de Esportes, a Cátia Rieira, aqui nos microfones da Rádio CBN, quando ainda estava no pleito, né, Volta e Insira, a possibilidade da sessão da Arena para alguma empresa, e foi a Farmaconde a vencedora. Exatamente, e aquela história, né, é o que a gente vinha dizendo, é algo bem transparente, com tempo suficiente para os interessados se manifestarem, fazerem o estudo, ainda bem que surgiu um grupo importante que já está ligado ao esporte, começou bem, como um dos patrocinadores do São José, agora já está aí também, participando de um time de vôlei masculino que promete, e isso é muito legal. E algo importante também que foi dito na entrevista, dois dias da semana são para o poder público promover eventos relacionados aí às coisas da cidade. Então, não é uma empresa que vai tomar conta de um espaço público e não vai abrir espaço para ninguém, viu, Vieira? Perfeito, e deixou claro isso, e deixou claro que não é só para esportes que a Farmaconde esteja envolvida no patrocínio, como é o caso do vôlei, ou seja, o cara vai associar que o vôlei é patrocinado pela Farmaconde, só o vôlei vai jogar lá. Não, está aberto para todo mundo. Futsal, que não tem nada a ver com a Farmaconde, o handball, que nem ele falou, que pelo menos até onde eu sei não tem nada a ver, está aberto para todo mundo, é da municipalidade com a administração deles, portanto, todo mundo está apto a jogar, mas claro, tem os interesses, às vezes pode ter um show que pode casar com um dia de um jogo e aquela coisa toda, mas é questão de conversar, de alinhar, e a conversa está bem alinhada, pelo menos o que disse a secretária aqui a nós e o que acabou de dizer o Mário Muniz, está tudo perfeito e eu acho que é a melhor coisa mesmo. Você imagina, Volta e Ciro, uma prefeitura bancar cerca de 80 mil reais por mês só com manutenção, realmente pesa para o município. Então, você passar por uma empresa que vai ter todo o cuidado e vai ter que fazer isso, senão acaba perdendo a concessão, porque está tudo em contrato, acho que é a melhor saída neste momento, não, Volta e Ciro? É, e aquela história também, né, Vieira? Quando você vai, por exemplo, assistir a um jogo de futebol Brasil e Argentina, você não está preocupado se o jogo é promovido pela CBS, pela FIFA, pela Liga Platina Americana, coisa do tipo, né, Vieira? Você vai lá para ver o espetáculo e se vierem coisas boas para o esportista de São José dos Campos vai ser legal. Perfeito. Volta e Ciro, Vicente, para atualizar as últimas informações, eu acabei cortando você um pouquinho na sua explanação no início, porque o Mário já estava com a gente na linha. Tem mais alguma coisa para acrescentar do que você estava dizendo, Volta e Ciro? Esse futebol feminino, o Mantiqueira que está jogando, que acho que ainda está 1x0 para o Mantiqueira? Não, só para arredondar, né? O Mantiqueira acabou de tomar um gol de empate. O União de Mogi foi pressionando, pressionando, aos 49 minutos do segundo tempo empatou o jogo, 1x1 agora, o árbitro teve lá um problema, uma contusão e tal, então ele deu mais um tempo de acréscimo e agora aos 53 minutos ele apita o final da partida, resultado final então, Bezinha, Mantiqueira, 1, União de Mogi das Cruzes, 1 em Mogi das Cruzes, Vieira. Perfeito, meu caro, Valtensir, Vicente, mais alguma coisa a acrescentar ou podemos passar a lá régua? Para dizer que amanhã tem campeonato o Paulista Sub-20 de futebol, São José que fica animado depois daquela vitória sobre o Taubaté, terá como novidade a estreia do técnico Ricardo Berna, que ficou muito mais conhecido como goleiro, principalmente quando jogava pelo Fluminense. O Ricardo Berna assume o time Sub-20 de São José, o Matheus Mariano, que era o técnico do Sub-17 e estava no Sub-20, volta para a categoria dele, mas também ajudando ali na comissão técnica, junto com o coordenador, o Felipe Escobar. Amanhã, 15 horas, o São José Sub-20, enfrentando o Flamengo em Barulhos, Vieira Júnior. Que beleza, o Ricardo Berna agora assumindo a equipe do São José, um bom nome para o time do São José. E cadê o Ibraxina, que eu não achei que o Ibraxina, vai jogar o Ibraxina também. Meu caro Volta em Servicente, um abraço para você, amanhã você volta, hein? Grande abraço, Vieira Júnior, a você, amigo ouvinte do nosso Parada dos Esportes, sigo aqui de plantão, jogandojuntos.com.br. Esse é o Volta em Servicente, o melhor de todos, passando pelo microfonaço da Rádio CBN, esgotando o assunto, como diz Paulo de Carvalho, falando tudo sobre o esporte da nossa região. Cadê o Ibraxina? Quero achar o Ibraxina aqui para dizer. Cadê? Grêmio São Carlense, Velho Clube Independente, Limeira, Jaguariúna, Ponte Preta, Amparate, Baia, Ituando Esportivo Brasil, Capivariante. Ibraxina! O Ibraxina enfrenta o Corinthians! É o Corinthians! Vai jogar no Ibraxina Arena em São Paulo. Lula na Moca, Belo. Que beleza é amanhã! O Ibraxina contra o Corinthians! É o Sub-20 em ação para você! Nossa Senhora! Cinco e um em ponto! Edson Ramiro deixou falar, porque não aconteceu nada lá então. Então vamos que vamos! E cinco e um, e o Pará dos Esportes, falou em nome de Padaria, Flor de Pé, dois endereços em São José dos Campos, para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso, central das antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produto century, o Arrubião Júnior 316, no centro da cidade, ligue, 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 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap para o Fabinho, da central das antenas, 9, 963005989, 96300598. Nova tinta, as impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Giga Valley, Milclean, Paixão por Cuidar, e Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br, o Paulo Roberto Medeiros, estava acompanhando aqui, está acompanhando o Pará dos Esportes, me perdoe, não dei por fazer a pergunta, que você pediu aqui, para o Mário da Farmaconte, mas com certeza, ele vai voltar aqui no Parada, e a gente pergunta mais, sobre os assuntos, do São José, e a Farmaconte, está certo? 5 e 2, vem aí o repórter CBN, na sequência, Rodrigo Boccardio, nervosão, falando no seu ponto final, junto com Carolina Moran, de minha parte, grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. Repórter CBN